O corpo de Marco Maciel chegou ao Congresso Nacional no início da tarde. O velório foi fechado para parentes e amigos aqui no Senado, onde ele serviu o país por mais de duas décadas. Aos 80 anos, ele sofria de mal de Alzheimer desde 2014 e estava internado desde 30 de março aqui em Brasília. Morreu nesta madrugada em decorrência de um quadro infeccioso respiratório. Marco Maciel se formou em Direito na década de 60. Pela Arena, partido que apoiava o regime militar, foi deputado estadual e federal e governador de Pernambuco. Porque a democracia não é um regime que se realiza apenas com as eleições, mas é algo que nós praticamos todo dia, às vezes, muitas vezes, sem o saber. Em 1985, filiou-se ao PFL, foi ministro do governo Sarney e depois senador. Por causa da grande capacidade de articulação, Maciel foi o escolhido como vice da chapa de Fernando Henrique Cardoso à presidência em 1994, parceria mantida na reeleição. Se é uma palavra para caracterizar o Marco Maciel, é lealdade. Eu viajava muito por causa do Brasil, por causa do que nós estávamos fazendo no Brasil, e entregava mais tranquilamente o governo ao Marco. O Marco prestava contas, telefonava, é uma pessoa dedicada. Olha, o Brasil hoje perdeu um grande homem, um grande líder. Em entrevista à Band, ressaltou a importância do diálogo na política. Eu considero que é muito importante para o país que a gente faça o nosso processo de crescimento pela via democrática. Eu acho que o verdadeiro processo de desenvolvimento é aquele que se faz pela discussão e pela participação. E isso ajuda a explicar porque a grande transformação que se fez inicialmente foi restabelecer a democracia no país. E por isso que eu disse ainda há pouco que Fernando Henrique Cardoso, de alguma forma, dá sequência ao projeto de Tancredo Neves, quando busca consolidar a democracia e fazer com que esse processo democrático se faça com justiça social. Então, a saída é por aí. Como senador, Maciel ajudou a fundar o Democratas. Nas redes sociais, a CM Neto escreveu Em minha trajetória, pude me inspirar e aprender com seus ensinamentos. O presidente do STF, Luiz Fux, afirmou que o país perde um grande brasileiro com elevado espírito republicano. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ressaltou que sua partida inflige enorme perda para a política brasileira e a arte da conciliação. Marco Maciel também era um imortal da Academia Brasileira de Letras. O senador petista Humberto Costa, também pernambucano, afirmou que Maciel fará falta à política, principalmente nesse momento de polarização. Alguém que marcou a sua trajetória política pela moderação, pela conciliação, pelo entendimento, um adversário sempre leal. O corpo do ex-vice-presidente da República foi enterrado no fim da tarde em Brasília.